Abertura 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 Tanda lunda, mãe, banda coqueia Tanda lunda, mãe, banda coqueia Tanda lunda, mãe, banda coqueia Coque! Tanda lunda, paira na beira Tanda lunda, na cachoeira Tanda lunda, paz e água fresca Tanda lunda, doura, gente Coque! Tanda lunda, mãe, banda coqueia 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 Coque! Bem pertinho da entrada do gueto Um terreiro de angola e gueto Uma imã e amba que comanda o centro Num noxum dançando oxóssi no tempo Lá em cima, lunda, marineiro Marinha da pipoca, joelha Em janeiro, no dia primeiro Desce o dono do terreiro Coque! Tanda lunda, mãe, banda coqueia Tanda lunda, mãe, banda coqueia Tanda lunda, mãe, banda coqueia O que? Seu zumbi é santo, sigo e eu sei Caxi, chi, aguina, bica, poeira Casa de batuque, toque na mesa Linda, santa e ansanda, pureza Vira, fogo, atraca, atraca, se enxergue Vina, não, dentro da mata do jeje Braça acesa na pisada do frego Arrepio, corpo inteiro Coque Coque Eita, nóis! Isso é que é mulher, meu irmão. Isso é que é marca de mulher.